Você já sabe que a saúde de Jaguariúna é de excelência e reconhecida como uma das melhores da região metropolitana de Campinas, certo? Mas você sabe como funciona a saúde e todas as suas unidades? Pois é isso que eu vim mostrar pra você hoje. Então, vem comigo! Você sabia que a rede de atenção às urgências e emergências de Jaguariúna tem vários pontos de atendimento? Sim! E é a complexidade que define o que será atendido em cada serviço. Eu estou aqui em frente à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que é utilizada para o atendimento dos casos clínicos arcudos. A UPA presta o primeiro atendimento aos casos cirúrgicos e de trauma e, se necessário, encaminha o paciente ao pronto-socorro. Mas quando que o paciente deve procurar a UPA? Sempre que apresentar os seguintes sintomas. Febre alta, fraturas e cortes com pouco sangramento, queda com torção e dor intensa ou suspeita de fratura, cólicas renais, falta de ar intensa, crises convulsivas, dores fortes no peito, vômito constante. Assim, mais de 90% dos atendimentos não precisam ser encaminhados ao PS. Bom, né? Logo ali, atrás da UPA, fica localizado o CAT, Centro de Atendimento e Testagem. O CAT é um legado da pandemia da Covid-19 que atende os pacientes com idade acima dos 14 anos que apresentem sintomas gripais. Vamos lá conhecer. Nesse serviço é ofertado atendimento médico, de enfermagem e testagem rápida para a Covid-19. É rápido, prático e o usuário fica sabendo na hora se está com Covid ou não e recebe o encaminhamento mais adequado. Agora eu estou aqui onde funciona o PAI. Pronto atendimento infantil 24 horas, que foi inaugurado recentemente para atender os casos clínicos agudos de crianças e adolescentes de 0 a 13 anos. O PAI presta o primeiro atendimento nos casos cirúrgicos e de trauma e encaminha os de maior complexidade para hospitais de referência. Mas aí você se pergunta, quando eu devo procurar o PAI? Quando as crianças de 0 a 13 anos apresentarem os seguintes sintomas? Mal-estar, dores, febre alta, vômito constante, sintomas gripais. Aqui é o pronto-socorro adulto e infantil do Hospital Municipal Walter Ferrari. O PS, como é mais conhecido, é um serviço hospitalar destinado a atender casos mais graves de adultos e crianças que são transferidos de serviços de complexidade intermediária, como a UPA ou PAI, ou unidades de atendimento móvel pré-hospitalar, entre outros. No PS, após a estabilização do quadro de saúde, o paciente pode ser encaminhado para a internação, cirurgia ou transferência para serviços de maior complexidade, dependendo da necessidade. Mas, afinal de contas, quais são os casos que são atendidos aqui no pronto-socorro? emergências provocadas por acidente de trânsito, ferimento por arma de fogo ou arma branca, casos com indicação de tratamento cirúrgico, infarto, derrames, traumas ortopédicos. Outro serviço de extrema importância dentro do sistema público de saúde de Jaguariúna é o de ambulância. Mas atenção! Esse serviço só deve ser acionado em situações de emergência, no transporte do paciente até o serviço de referência, de acordo com a gravidade do caso, para a UPA, para o PAI ou para o PS. Aí você se pergunta, quando que a pessoa deve acionar o serviço de ambulância? Nas seguintes situações. Vítimas de intoxicação, queimaduras graves, maus tratos, tentativas de suicídio, acidentes ou traumas, casos de afogamento, choques elétricos, acidentes com produtos perigosos, crises hipertensivas, problemas cardiorrespiratórios, trabalho de parto no qual haja risco de morte para a mãe e ou o feto, e transferência inter-hospitalar. Antes de terminar, é preciso lembrar de duas coisas. A Rede Pública de Saúde de Jaguariúna conta com o Centro de Especialidades Médicas, que é o local para você se consultar com os especialistas das mais diferentes áreas médicas, sempre que precisar. E também das UBSs, que são diversas, estão espalhadas nas mais diferentes regiões, nos mais diferentes bairros da nossa cidade, para que você possa fazer o acompanhamento permanente da sua saúde. Viu só como a saúde de Jaguariúna é completa e está pronta para te atender 24 horas por dia. E é por isso que nós devemos compreender como funciona cada unidade. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais alguma informação sobre a saúde de Jaguariúna? Então acesse aí www.jaguariúna.sp.gov.br O portal oficial da Prefeitura de Jaguariúna ou as redes sociais oficiais da Prefeitura de Jaguariúna. E fique sabendo mais. É a saúde de Jaguariúna cada vez melhor e mais perto de você.